Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019 após a 15ª rodada. Olha só, o Santos vem em primeiro lugar com 32 pontos, em segundo lugar vem o Flamengo com 30 pontos, em terceiro lugar o Palmeiras também com 30 pontos, em quarto lugar o Atlético Mineiro com 27 pontos, em quinto lugar, porém, com um jogo a menos o São Paulo com 27 pontos, em sexto lugar já chegando o Corinthians também com 27 pontos, em sétimo lugar o Internacional com 24 pontos, em oitavo lugar o Atlético Paranaense com um jogo a menos com 22 pontos, em nono lugar o Botafogo com 22 pontos e em décimo lugar o Bahia com 21 pontos, virando a minha página aqui, virou ali, décimo primeiro lugar o Ceará Esporte Clube com 20 pontos, décimo segundo lugar o Goiás com 18 pontos, décimo terceiro lugar o Grêmio com 18 pontos também, décimo quarto lugar o Fortaleza com 17 pontos, décimo quinto lugar o Vasco da Gama com 17 pontos, décimo sexto lugar o Cruzeiro com 14 pontos, e agora começa a zona do Rebaixamento, rola meu Deus, décimo sétimo lugar o Chapecoense com 13 pontos, décimo oitavo lugar o Fluminense com 12 pontos, décimo nono lugar o CSA com 11 pontos, e vigésimo lugar na Rabeira, na Lanterna, o Havaí com apenas 6 pontos, tá, vai, se você não correr vai cair, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, não curta o vídeo, compartilha, não compartilha, mas se inscreva no canal e não precisa ser inscrito, tá certo? Obrigado e até a próxima, vai ser melhor, até a linha preta!